Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dança do tchutchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaco E na garrafinha deu uma balangadinha Agora o Gera Samba mostra pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balançando na bundinha Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balangando na bundinha Agora mexe, 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 mãe Agora mexe, 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 mãe Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balançando na bundinha Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balangando na bundinha Agora mexe Mexe, mexe, neguinho Agora mexe Mexe, mexe, neguinho Agora mexe Remexendo a formazinha Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo um embaixo Vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai no sapatinho, vai Remexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Bem lindo do papai.